No mês passado o governo federal enviou ao congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO que define os gastos e o orçamento do governo para o ano seguinte e olha só dentre os valores previstos no LDO está também o novo valor do salário mínimo para os próximos três anos já calculado com base nos avanços da inflação medidos pelo índice nacional de preços ao consumidor o famoso INPC vale lembrar que o salário mínimo serve de base para a correção dos benefícios do INSS seja para quem ganha um salário como para quem ganha acima de um salário onde o reajuste é calculado também com base no INPC também é importante lembrar que essa correção serve para todos os benefícios pagos pelo INSS desde aposentadoria pensão auxílio também até mesmo para os beneficiários do BPC Luas novo valor das aposentadorias então que é o assunto principal do nosso vídeo a estimativa do governo frente aos dados enviados ao LDO determinam os seguintes reajustes no salário mínimo para os próximos três anos então já vou falar aqui para vocês 2023 2024 2025 para você ter uma ideia mínimo de 2023 para quem ganha o mínimo aí vai ter um reajuste de 6,7 por cento até esse momento tá então deve subir para 1.294 2024 2024 a estimativa é que suba para 1.337 uma alta de apenas 2,8 por cento e salário mínimo em 2025 deve ir para 1.378 com uma alta de 2,9 por cento tá então quem ganha um salário mínimo já sabe aqui exatamente o quanto vai ganhar quem ganha acima de um salário mínimo basta aplicar o valor que recebe hoje e aplicar a correção mais 6,7 por cento pode fazer aí na calculadora simplesinho mesmo coloca o valor que você recebe mais 6,7 por cento que você já vai ter o valor que você vai ter de reajuste logo no caso dos segurados que ganham então um salário mínimo em 2022 1.212 reais vão receber 1.294 em 2023 1.337 em 2024 e 1.378 em 2025 assim os segurados que recebem um salário mínimo terão o seguinte aumento nos próximos anos 2023 83 reais 2024 43 reais 2025 41 reais já os segurados que ganham acima do salário mínimo precisam calcular o valor bruto do benefício frente ao índice de elevação assim o segurado deve pegar o valor bruto do salário mínimo e acrescentar uma alta de 6,7 por cento para identificar o valor a receber em 2023 para pegar o valor de 2023 e acrescentar uma alta de 2,8 por cento para identificar o valor a receber em 2024 e pegar o valor de 2024 e acrescentar 2,9 para identificar o de 2025 no caso de quem recebe então acima de um salário mínimo acima de um salário mínimo e atenção mesmo constando né na LDO o valor do salário mínimo dos próximos anos ele poderá ser mais reajustado ainda ou até diminuir conforme o avanço na inflação no país até dezembro então essa estimativa nesse momento já para você ter uma ideia do que vai acontecer provavelmente isso vai aumentar ainda tá pessoal mas já dá para ter uma ideia do quanto você vai ter de reajuste quero fazer um alerta aqui para vocês com relação ao décimo quarto pessoal a gente não tem feito vídeo sobre esse assunto porque não tem absolutamente novidade nenhuma são muitos andamentos fictícios que a gente vê né é alguns sites publicando por aí alguns canais publicando por aí teve andamento hoje saiu e na verdade no olhando no processo não tem absolutamente nada de andamento efetivo o processo está parado então reuniões com isso com aquilo não são notícias que a gente vai dar aqui para vocês para que criem maior expectativa ou maior chance do décimo quarto salário ser aprovado ou não a gente aqui é totalmente favorável ao projeto do décimo quarto salário entendemos que os aposentados e pensionistas são arrimos de família né então tiveram que bancar muito dos seus familiares aí durante essa pandemia então precisavam sim de um décimo quarto salário mas se no auge da pandemia não saiu agora que a gente praticamente zerou aí a questão da pandemia não saiu ainda eu acho muito muito difícil e acho também é muito complicado a gente ter notícias todos os dias sendo que o processo não tem andamento nenhum e não há uma boa vontade no sentido dos parlamentares darem andamento e aprovarem esse projeto a gente está em ano de eleição se não sair esse ano não sai nunca mais então é por isso que a gente não está fazendo vídeo sobre décimo quarto salário aqui porque realmente não há notícia assim que houver um andamento efetivo no processo ali na câmara dos deputados nós seremos o primeiro canal a trazer aqui para vocês se tiver vídeo décimo quarto pode ter certeza que a gente vai postar aqui com um andamento real fora isso é especulação pura certo pessoal então só fazendo esse esclarecimento espero que vocês tenham gostado do vídeo se é novo por aqui inscreva-se no canal ative o sininho de notificação se tiver alguma pergunta pode deixar o primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você certo muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo INSS sem segredo e aí